Manhã de domingo, a nossa equipe de reportagens está aqui no bairro Pedra Branca Um achado de cadáver aqui nessa localidade Populares que estariam transitando por aqui, acionaram a Guarda Civil Municipal E o resultado, o corpo que vocês observam aqui Nesse momento a chegada de vários populares, bem como também aqui já a VTR da Guarda Municipal A viatura da Guarda Municipal Policiais do Ronda do Quarteirão Policiais do POG estão aqui resguardando o local de crime Esperando também a presença e a chegada da perícia e consequentemente do Rabecão A vítima até o presente momento conhecida apenas como Neguinha Segundo informações de populares, a mesma reside aqui mesmo no bairro Pedra Branca E a mesma era usuária, segundo informações Mas aqui ao meu lado, o GCM Carvalho, no caso, relatando pra gente Vocês que foram acionados via telefone para esse achado de cadáver É um homicídio ou achado de cadáver? Como é que é, Zé Filho? Bom dia Bom dia, bom dia Chico Neto É positivo, né? O telefone da VTR tocou, né? O Populares informou, não achado de cadáver, né? Mas pelo estado do corpo aí, com certeza, isso aí deve ter acontecido durante a noite A madrugada A vítima sem identificação nenhuma, mas é conhecida, é uma noieira aí É conhecida da gente E o rapaz que efetuou esse crime aí, né? Os indícios aí do local de crime, deixa bem claro Teve relações sexuais com a vítima E possivelmente, né? A morte e estrangulamento Já visto que tem uma marca preta no pescoço dela Como se ela tivesse sido enforcada com a corda Um cordão, alguma coisa desse tipo, né? Bastante evidência aí no local de crime Espera aí que a polícia civil Tome a frente das investigações, né? A guarda civil já acionou aí A perícia, registrou a ocorrência no CIOPS Acionamos a perícia, o ML O Rabecão E estamos aguardando aqui a chegada dos mesmos Para terminar e concluir os trabalhos, né? É importante salientar também que ela mesma se encontra aí de rua, por exemplo Positivo, ela está Com suas vestes normais, né? E eu acho que O que deve ter acontecido aí O elemento aí depois que Que teve a relação, como eu já frisei com ela Que tem sacos de preservativo no chão Até mesmo a própria camisinha também Está do lado do corpo Efetou aí esse homicídio contra o mesmo, né? É isso aí Agora a civil está na rua, está trabalhando Chegando aqui no apoio aqui A VTR aqui de Pacajus Na frente aqui da VTR O subtenente Amil tem aí Que vai passar também maiores informações aí pra vocês Tenente, conversa com a gente Algum fato assim Relevante que já pode ser levantado pela polícia Na questão E a mesmo que era usuário Enfim, coisas dessa natureza Alguém fala alguma coisa Ou predomina como sempre a lei do silêncio? É, como o Carvalho já falou aí, né? Muito subjetivo Não tem nada de concreto Não tem identificação Apenas só uma alcunha Que é neguinha O apelido dela Só pouca coisa A gente pode passar pra vocês no momento Ela é conhecida, seu tenente Assim, no mundo do crime assim Ela que tem uma tatuagem de palhaço Na sua coxa direito Não sei informar Não posso informar a respeito Não tenho conhecimento com ela Não estou ouvindo falar dela hoje Aí gente, essas informações São poucas as informações Mesmo porque É um lugar ermo, né? O pessoal passa por aqui esporaticamente assim Para pegar a BR-116 Nós estamos a menos de 20 metros Da BR-116 E aqui Um lugar De fácil De entrar Sair E enfim Uma área privilegiada Na questão da rota de fuga Aqui no momento Mostra ali, Ariel Ariel, veio aqui nas imagens Como eu bem frisei Na matéria Como bem Já mencionou O GCM Carvalho Uma tatuagem de palhaço Ali Logo a altura do pescoço Tem assim Como se fosse Um fio que foi colocado Um fio que foi colocado no seu pescoço Para matar mesmo Com asfixia E com certeza Uma jovem Uma jovem Que teve a sua vida ceifada Nessa madrugada Não sabemos ainda O horário É bem verdade Mas logo ali Olha só O sapato Acreditamos ser Do assassino Que tirou a vida Da neguinha Mas assim Dessa forma Camisinha também Muito bem lembrada Aqui por populares Olha só Camisinha Apenas o lá Da camisinha Ali bem perto dela Outra ali Outra camisinha Aí na verdade Eu não sou Experto no assunto Mesmo porque Quem poderá fazer Todo esse levantamento Será a perícia Que já está A caminho de Fortaleza A perícia E consequentemente O Rabecão Do Instituto de Medicina Legal Que irá Conduzir o corpo Até Fortaleza Para fazer Os levantamentos E saber na verdade De como foi Tirada a vida Da neguinha Aqui no bairro Pedra Branca Para vocês terem uma ideia Do local Onde nós nos encontramos Nós estamos aqui No quilômetro 45 Da BR-116 E o achado de cadáver Logo ali Onde vocês observam A viatura Da guarda municipal Bem como também A viatura Do Ronda do Quarteirão Aguardando a presença Da perícia E do Rabecão Foram essas as informações Com imagens de Ariel Vitor Chico Neto Para o programa Ponto a Ponto Na TV Música 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 Legenda Adriana Zanotto